Oi, oi patrão. Beleza ou não? E aí, tudo bom? Tá gostando? Lógico que eu tô bem, né Fê? Tô ótimo, tô gostando aqui. Eu vim almoçar aqui na casa do Aneide. Que bom! Então, dona Neide. Na casa do Aneide. Dona Neide, faz o seu agradecimento pra todo mundo que participou, tá participando. O vídeo eu aceito. De verdade, estamos gravando. Vamos gravar, vamos. É isso aqui. Tá sendo muito praticante, muito maravilhoso, com todos os que nós temos. Agradecemos as pessoas com vontade, que a gente faz a sensação. E aí, né? Sem dúvida, né? Que bom, é bom. Que bom, é bom. Esse almoço maravilhoso, fraterno, que alegre, que alimenta tantas pessoas. Até a exposição. E que refus abençoe a todos e que continuemos assim todos e estamos cada vez mais. A gente, nosso Deus, porque o ano inteiro. E a dona Neide aqui, a mais que estamos. O ano inteiro. O ano inteiro. Essa coisa que está maravilhosa. Vem com a mãe, esse aqui, ó. Amém. Não, vou contar a coisa aqui. Todos os dias. Prima de Deus, né? Se não fosse Deus, a gente não ficaria amarelo. A gente não está amarelo. A minha família que me ampara muito, me ajuda. As pessoas com vontade. A gente faz aqui o trabalho da formidinha, né? Cada um grande. E agradeceu mais tempo também que a gente tinha uma nota por trás dessa... Essa câmera, né, Maria? Aqui é muito importante. Agradeceu a todos os que nos ajudaram. Agradeceu os mercados comerciantes, os industriais, principalmente os amigos, né? Que foram de casa em casa correndo atrás de todas as pessoas. Graças a Deus. Peraí, peraí, peraí um pouquinho, peraí um pouquinho, peraí. Ela tá falando, não tem como parar, mas tá gravando. A gente faz palmas, gente! Palmas pra vocês! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço!